Eu sei o que eu tô falando de quando tiver. Safe. Holy, what the f... O que é isso aqui? Isso aqui é um Pokémon? Uau! E ele nem ataca. Olha que peixinho bonitinho. What the f... Que é você? Uau! Uau! Dá pra não ter mais que ir pra casa? Venha comigo. Tinha boas cavernas. Eu não tenho um balde, infelizmente. Ou melhor... Eu não tinha um balde. Vamos lá. Esse peixinho vem comigo pra casa. Ele é cego e reage a som. Axalote. Esse é o nome do bichinho? Nick. Bela. Posso usar? Eu não sei. Tipo, esse bichinho, esse Pokémon... É... É novo. Eu acho que é. Deve ser novo. Eu gostei dele. Olha que bonitinha. Vamos lá. Você vem comigo pra base. A minha pergunta é se eu consigo levar ele num balde, manja. É novo? Que massa, velho. Ele é no ofensivo. Eu tenho que dar alguma coisa pra ele comer? Tipo, um minério? Vamos lá. Você come ferro? Pedra? Não. Tochas? Ferramenta? O duro que eu tenho em tudo, menos comida, né? Talvez um osso? Nope. Peixinho? Vem aqui. Eu tenho que, tipo, pegar ele na... Oh! Yes! 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 Let's go! What the fuck? Perfeita. Vamos lá. Você... É o meu prêmio. Você é a criatura mais linda que eu já vi. É claro que depois... No meio. Massinho. Ele te segue na... Ele... Ele te segue... E anda na terra e na água. Ele é tipo um lagarto? Gostei. Vamos lá. Lagarto. Temos um mundo pra conquistar. O maquinista e seu fiel companheiro. Juntos. Em uma missão inusitada. Na verdade... Toda hora eu esqueço o nome desse bichinho aqui, então... Eu acho que eu tenho que dar pra ele um nome que eu conseguir lembrar, tá ligado? A não ser que, sei lá... Eu dou pro peixe o nome de Maybe. Ou Maybe Mark II. Como seria uma fusão de Maybe com peixe? Meixe? Meixe. O que foi que eu criei? O que eu me tornei? Pode deixar. Eu não vou... Eu não vou te dar o nome de Meixe, não. A não ser que você... A não ser que você queira. É isso, meirei peixe. Yep. Obrigado.